Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Luiz, professor de inglês na escola Aveline Feitosa, Nova Olinda, no interior do Ceará. O objetivo desses vídeos é para poder facilitar e ajudar os meus alunos a compreenderem mais ainda um pouco de inglês, visto que é uma disciplina que não é tão fácil como a gente imagina, não é necessário muita dedicação. Então, se o meu conteúdo não atende o que você necessita, eu te peço que você procure o canal do professor Kenney. Eu recomendo o canal do professor Kenney. O professor Kenney é mais especialista do que eu. Nosso objetivo aqui é apenas ajudar crianças do interior do Brasil. Certo? E vamos lá para a nossa reunião de vídeo-aula. O que a gente vai fazer aqui? Só voltar aqui. Pronto, é sobre o verbo to be. Que foi um tema já trabalhado em sala de aula e vou tirar algumas dúvidas aqui de alguns alunos meus aqui. E a gente vai iniciar pela definição do que é o verbo to be. O verbo to be pode expressar dois significados, ser ou estar. Logo, tanto para dizer que eu sou uma professora, I am a teacher, quanto para dizer que eu estou na escola. Agora, I am a teacher, deve-se utilizar o verbo to be. Se eu pego aquele apontadorzinho aqui, pronto. É o mais legal. Apontadorzinho. Então, aqui a gente conseguiu compreender que o I am pode ser eu sou, como o I am pode ser eu estou. Agora, existem casos e mais casos. Tudo vai depender do contexto da frase. Na questão casado, por exemplo, I am married, eu sou casado. E pode ser também I am a married, eu estou casado. Uma condição que você pode estar ou não. Em ambas, a tradução seria correta. Então, os personal pronouns, os pronomes pessoais do verbo to be no presente. Tem aqui o I, you, he, she, if, we, you, they. O que se faz necessário é que você decore cada um desses aqui. O que é que eles significam. Para depois a gente começar a conjugação do verbo to be. Repetindo, reparem que o is, ele só serve para he, she, it. Não se entrega ele em um outro pronome. Somente he, she e it. Então, I am, eu sou ou estou. You are, você ou tu no caso, é ou está. His, ele é ou ele está. She is, ele é. Ela é ou ela está. She é ela. E o it também, ele ou ela, é ou está. Sendo que o it é usado para coisas e animais. Desde que esses animais não sejam seu. Quando o animal é seu, o laço afetivo, a gente vai utilizar o he ou she. O he, se for um cachorrinho ou gatinho. O she, se for uma cachorrinha ou uma gatinha. Mas aquele animal de boa que você não conhece, é usado it. We are, nós somos ou estamos. You are, você, vós ou vocês são ou estão. Repare que o segunda pessoa do plural é idêntico ao primeira pessoa do singular. É a mesma coisa. As traduções são diferentes. Vai depender do contexto da frase. Como vai ser utilizado na frase. E temos o they are. Eles ou elas são e estão. Por exemplo, nós temos aqui. You are a student. Você é um aluno. Você é um aluno. Student. He is my neighbor. He is my neighbor. Ele é meu vizinho. She is at the supermarket. Ela está no supermercado. The dog is outside. O cão está lá fora. Se fosse dentro, o cão está dentro seria inside. O out aqui indica que é fora, né? Outside. We are friends. Nós somos amigas. Poderia ser, nós somos amigos também. Veja bem que o friends, ele traduz tanto amigos como amigas. Ok? You are my enemies. Vocês são meus inimigos. Poderia aqui também, nesse caso aqui, ser inimigas também. Então aqui o are. Nesse caso é são. São ou estão. Aqui vocês são meus inimigos. Aí temos they are upstairs. Eles estão lá em cima. Fala aqui estão. Não teria sentido algum você falar eles são lá em cima. Eles estão lá em cima. Aí temos o que? A forma negativa do verbo to be. A gente começa a complicar um pouquinho. Mas a partir do momento que você aprendeu o pronome, aprendeu os verbos to be, onde são aplicados, isso aqui vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples, porque para a forma negativa, basta acrescentar nati após o verbo to be. O verbo to be é am, is, are. Distribuído daquela maneira que a gente mostrou nos primeiros slides. Então no caso de I am, ficaria I am, nati. Repare que eu só acrescentrei um nati depois do verbo to be am. A forma contraída seria I'm nati, que é I am, que é I'm nati. Aí temos you are nati. You are it. He is nati. He isn't. She is nati. She isn't. Ou seja, ela não, aqui é, eu não sou, você não é, ele não é, ela não é, ele ou ela não é, que é um it's nati. Ou it isn't. Veja bem que esse tzinho aqui toma um som de R fraco. It isn't. We are nati. We aren't. Juntamos aqui, né, contraímos. Aqui apenas foi colocado, ó. We are nati, né. Aqui a gente já juntou, tirou o o e colocou o apóstolo, né, aqui, ó. Colocamos um apóstolo que eu fiquei aqui pra ficar contraído. You are nati. You aren't. They are nati. They aren't. Então ali, aqui foi a forma negativa. Como transformar o negativo, do afirmativo, desculpe, para o negativo. Já que nós temos o quê? Alguns exemplos da utilização, né, dessa forma negativa. Então temos, They are nati in their belly. Eles não estão no quarto deles. Repetindo. They are nati in their belly. Eles não estão no quarto deles. Se possível, você aí em casa, você pode ir repetindo essas frases que eu estou lendo aqui em inglês. Vai treinando o seu ouvido e também treinando a sua língua, seu conjunto de boca, dentes, né, tudo. Garganta pra poder. E já tentando falar alguma coisa. Ó. We are nati nurses. We are nati nurses. Nós não somos enfermeiras. Veja bem. Aqui temos o pronome. Deve to be. Apenas coloquei. Nati. Ok. I am nati your teacher. I am nati your teacher. Eu não sou sua professora. Eu não sou sua professora. I am nati your teacher. Aí vem o que? Forma interrogativa. Isso daqui é onde os alunos tem um pouquinho mais de dificuldade, né. A gente vai explicar. Qualquer dúvida, você pode me deixar no seu comentário aí. Ou elogio, ou crítica construtiva. Ou ter vontade, o canal é nosso. Passar da afirmativa para a interrogativa se dá da seguinte forma. Para a forma interrogativa, basta inverter o verbo to be. And, is, are. Lembram deles? And é usado só para I, caso I am. O is, para he, she e it. E o are, para you, para we e para they. Colocando-o no início da frase. Opa. Então, veja bem. É... Se fosse na afirmativa, essa frase começaria com she. Começaria pelo pronome. Mas, ela está na interrogativa. Como que eu sei? Primeiro lugar. No caso disso. Segundo lugar. Porque o verbo to be veio na frente. Ela é sua irmã? Mesmo que foi trocado aqui. Se fosse afirmando, o she estaria na frente. Não teria o ponto de interrogação. Então, are we on the right road? Are we on the right road? Nós estamos na estrada certa? Então, o verbo to be veio primeiro. Se fosse uma frase afirmando, é... We are on the right road. Como é pergunta, o i veio depois. Are we... Ok? On the right road. Nós estamos na estrada certa. Aí, temos aqui. Are you... My classmate? Are you my classmate? Você é meu colega de classe? Are you my classmate? Então, aqui, também a mesma coisa. O are veio na frente. Que é o verbo to be. Está aqui, ó. É esse daqui. Ele veio na frente. E o pronome veio depois. Are you my classmate? Você é meu colega de classe? Aí, temos aqui uma tabelazinha. Não muito bonita. Mais ou menos feia. Mas, temos aqui o... O pronome. I, né? Afirmativa. I am. Que é, eu sou. I am. Eu não sendo. Na negativa. I am not. E na interrogativa. A question. Am I? Am I? Eu sou? Am I? Agora, no caso do he, she is. Afirmando. He is. He is not. E is he? Ou seja. He is. Ele é. He is not. Ele não é. E aqui perguntando. Is he. Ele é? Na questão aqui do... You, we, they. Tá vendo que é? Tá separado. Tá separado por pronome. Tem que ver essa classificação. Pronome. Am. Sempre se usa com I. O is. Sempre se usa com re, she, it. You are. Tá aqui. Sempre com you, we, they. Então, nós temos aqui. You are. Tu. Vós. Você. Ou vós. Isso daí é... Se traduz. Tá? Várias coisas. You are. Você é. Vocês são. Tu é. E vós sois. Então, afirmando. You are. Negando. You are not. Você ou vocês. Não são. Se vocês não são. Aqui. É um movimento negativo. You are not. Entende? Apenas foi colocado. Se adicionar depois. Simples assim. Só adicionar. Já criamos. A negativa. Então, aqui eu tenho. Algumas questõezinhas básicas nesse exercício. Se você. É aluno da escola. A vida enfeitosa. Oitavo ano. A. B. Do E. É interessante que você. Dá uma pausinha aqui. Se você não fez. Essa atividade ainda. Que ela já foi passada. A segunda semana. Do mês de setembro. De dois. Então, você dá uma pausa. Copia. Ok? Depois. Essa outra aqui. Você também dá uma pausa. E você. Faça. A atividade que eu vou olhar. Os cadernos. Ok? E se alguém de fora. Que não é dessa escola. Gostar do conteúdo. Beleza? Vai lá. Deixa no seu comentário. A sua pergunta. A sua crítica. A sua crítica construtiva. A sua dúvida. Se tiver dúvida em alguma coisa. E eu puder ajudar. E eu escolho a disposição. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.